Os trabalhadores da Feira Ripe viveram mais um capítulo da novela de vai ou não vai para a Praça do Trabalhador. Neste final de semana, todos permaneceram no mesmo lugar, depois que o grupo de trabalho da Prefeitura de Goiânia desistiu de fazer o sorteio de bancas e ruas. A nova decisão é de que a partir do próximo sábado, a feira vai seguir o mapa original histórico, com todos os mais de 3 mil feirantes dentro da Praça do Trabalhador, que está inacabada. Foi buscado a história da Feira Ripe e vários grupos apresentaram a solicitação de que voltasse para a feira o mapa histórico da feira. E todos foram unânimes em dizer que preferem a volta pelo mapa histórico da feira. A SEDEC, então, entendeu que isso era um consenso e nós acatamos. Na próxima quarta-feira, eles já começam a se organizar para, no sábado seguinte, já voltar para a feira de acordo com o mapa histórico. A estrutura da feira também será reorganizada. Nós teremos em torno de 15 corredores, podendo ter mais um, em função dos ajustes que a gente vai fazer. Pode ser 15 ou 16. São 13 blocos de 15 bancas, ao todo, dentro da praça, serão em torno de 3.700 bancas. Para os feirantes da parte de cima da feira, a suspensão do sorteio só prejudica os trabalhadores. O sorteio é uma forma democrática de ouvir todos, e não só a metade da feira. Muitos preferem o sorteio para terem a chance de conquistar pontos de maior fluxo de clientes. Porque sempre, toda a vida foi aqui, desde quando a feira veio para cá, nesse ponto aqui. Agora, eles que resolvem. Mas para a senhora, é bom permanecer onde a senhora está? Não, se aqui está muito pouco para vender. Para mim, antes era bom aqui. E antes de ter aquela bagunça lá embaixo, que eles fizeram lá embaixo, aqui era bom. Aí, depois que eles arrumaram aquela bagunça lá, quem compra não está subindo mais para cá, o sacoleiro. Outro problema levantado pelos feirantes no retorno imediato para a praça é a obra inacabada. Nós temos que ficar aqui para o final do ano. Porque aqui tem um asfalto, por mais que alaga aqui, mas não é igual lá embaixo. Lá embaixo só é a poeira, só tem terra. Diz que ia arrumar lá para nós, não arrumou nada. Então, como que nós vamos ficar para lá? Aí, os carros também, é uma outra conversa que nós vamos ter que resolver. Porque todo mundo estaciona lá dentro, o povo não vê nós. A praça não está terminada, né? Está muita brita, muita... sem pavimentar. Então, fica difícil. O comprador não vai lá. A revitalização da Praça do Trabalhador começou em junho de 2019. E a previsão era para entregar tudo pronto no final daquele mesmo ano. O que não aconteceu. De lá para cá, a empresa contratada pela Prefeitura desistiu das obras e a Comurg assumiu a execução dos trabalhos. Agora, a nova previsão é para janeiro de 2023. A sugestão dos feirantes é voltar todo mundo para dentro da praça depois que a obra for concluída. Eu concordo que nós ficamos aqui, passar o final do ano aqui. Aí, em janeiro, sim, nós vamos lá para dentro. Depois de tudo pronto. Depois de tudo pronto. Como eles falam que vai ficar pronto.